Quando a Nuna me falou que estava grávida, eu coloquei a situação, eu encarei tudo de maneira muito imatura. Hoje eu reconheço isso. Eu falei pra ela, ou o bebê ou eu. Ela optou pelo bebê, é claro. Eu só fiquei sabendo disso tudo agora, depois que voltei pro Brasil. A morte da Nanda. O nascimento dos gêmeos. Fiquei sabendo só agora que só o Francisco sobreviveu e que estava vivendo com os avós. Eu quero tentar. Pelo menos tentar pagar pelo que eu fiz. E eu não vejo melhor maneira, a maneira mais honesta de fazer isso do que dar ao meu filho tudo o que ele merece. tudo o que lhe pertence, de fato e de direito. Compreendo seus motivos. É muito nobre da sua parte. Tem mesmo que dar ao Francisco e fazer pelo Francisco tudo o que não fez pela Nanda. Eu fico feliz que a senhora tenha compreendido as minhas razões tão prontamente. Infelizmente, não tive a mesma sorte com o seu marido. Mas me diga exatamente o que o senhor está pretendendo fazer. Conhecer meu filho antes de mais nada. Quero registrá-lo, dando a ele meu nome. Fazendo dele meu herdeiro. Com igualdade de condições, com os filhos que eu venha ter depois que me casar. Me parece muito justo. Foi o que eu disse ao Léo. E também ao Alex. E aí, por fim, e penso que essa vai ser a parte mais difícil da nossa conversa, eu quero levar meu filho para viver comigo. Para viver perto de mim. E perto dos irmãos que ele vai ter.